Foi por volta da uma hora da tarde, no cruzamento das ruas José Catani e Tapir, no bairro Bancários, em Pato Branco. O veículo estava em movimento quando o fogo começou. O condutor e a passageira conseguiram sair do carro a tempo e sem sofrer ferimentos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas. A causa do incêndio não foi identificada. Nós fomos acionados para atendimento de incêndio e veículo, chegando aqui na rua Tapir, nesse cruzamento. Nós deparamos com o veículo em chamas e terceiros, pessoas que passavam no local, já estavam dando o primeiro atendimento no combate ao incêndio. Então, realizamos o combate ao incêndio, terminamos o serviço e, posteriormente, verificamos que se tratava de incêndio em combustível, material combustível. Então, resolvemos optar para trazer o veículo, que ele estava com a frente para a descida, inverter e trazer ele para cá para que o combustível parasse de derramar. Geralmente, é muito difícil você conseguir o controle somente com a água. Você tem que atingir lá o foco principal, onde está realmente incendiado. Mas é difícil isso, porque o motor não permite, tem muitas entranhas ali, muito local apertado, ele estava queimando por baixo. Então, com o uso do extintor, nós conseguimos fazer esse controle, que o pessoal usou o extintor portátil, o extintor dos veículos, não conseguiu fazer o controle. Mas, como a gente tem um extintor maior, a gente conseguiu fazer esse controle, posteriormente, somente com a água.